Parece que até as cobras estão se modernizando no Distrito Federal. Enquanto você pensava que sua única preocupação era limpar a poeira de trás da geladeira, agora tem que verificar se não tem uma cascavel fazendo o controle de qualidade da temperatura do motor. Ela deve ter pensado, por que entrar, se posso simplesmente me aconchegar aqui atrás, sentir a vibração e ainda por cima, ficar de olho no movimento da cozinha? É quase como se ela estivesse tentando ser a nova assistente de cozinha, com um toque de aventura. Hoje, no cardápio, temos um rato ao motor quente, com uma pitada de choque elétrico e, para a sobremesa, uma fuga dramática pelos azulejos. E aí, quem teria coragem de pedir para a cobra se retirar? Com licença, senhora Cascavel, poderia, por gentileza, escolher outro eletrodoméstico para chamar de lar? Afinal, no Brasil, até as cobras têm direito de escolher o melhor lugar da casa, mesmo que seja atrás da geladeira.